Muito bem-vindos a esse vlog e passando um dia com a gente no Beto Carreiro, chegamos de viagem a pouco tempo, estamos todos exaltos, porém animados, bora! Música 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 É o inferno. Vamos aqui? Vamos aqui? Vamos aí, vamos ver não. Ah, we did it! Agora você segura. Agora segura na mão da tia. Ela vai segurando você assim, tá bom? Boa! Ai! Boa! 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 E aí Agora o sete ali, ó Animada, Stephanie Você quer ir, Thubu? É, ó, esse Agora a gente vai se mobilizar, hein, Azul? Ainda não, Lula. Vai lá, segura lá. Não é mesmo, hein? Não, não vou fazer nada. Vai lá, olha o Tev fazendo. Tá bom, Sauron? Uuuuuh! Eu já cheguei, eu já cheguei! Lega! Não, não vou fazer nada. Não, não vou pegar! Não, não vou pegar! Eu quero, eu quero, eu quero! Pensa num piar... Tonto! Dá tchau tchau pra rede! Tchau! Falou galera! Vai aperta aqui, aperta aqui! Aperta o botão! Oh, até vo! Aperta o botão, aperta! Oh, até vo! Aperta até vo! Oh, até vo! Aperta, aperta, aperta! Aperta, até vo! Aperta até vo! Aperta até vo! Aperta, aperta! Aperta, aperta! 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 Tá fo! Aperta! E aí tem a conta, caralho! Prepara, o que vai acontecer com a sua mulher? Não, não, não! 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 Calma, deve ser o caso do Maldóquio! Eles não passam de uns covardes! É isso aí! Viva Maldóquio! Maldóquio? Você aqui nesse trecho? Sou eu mesmo! Podem começar a rezar porque meus amigos são bem bravos! Eles não são olhinhos! Comer, comer! É o outro lado! Mas não tem o belo na sua esquerda! Se ficarem diretos, nada vai acontecer! Filho, Joe, revistem todos! Eu quero diamantes de quatrocentos milagros que estão lendo os passageiros! Desculpa! É a mesma realidade! Lá, lá, lá! Lá, lá! Lá, lá! Lá, lá, lá! Cadê o homem? Você não ganhou! Olha o meu amigo! E o tempo? Lá, lá! Lá, lá! Lá, lá! Lá, lá! Vence, olha o meu amigo! Olha! Olha lá! Olha aí! Lá, lá! Vê lá, lá! Vê cá de ônibus! Vê lá! Vê cá de ônibus! Na hora? Vamos dar uma grande baia E depois de uma manhã super corrida, a gente mal teve tempo pra nem fazer um pouco de vlog, a Summer acabou ficando um pouquinho estressada no começo da entrada aqui, o pessoal fica segurando a gente pra liberar os brinquedos, então acabamos tendo um pequeno estresse, mas tudo controlado. Agora, depois do almoço, descansamos um pouco e as crianças estão super aproveitando. Enfim, aqui é bacana por causa do Kelly Pass, do Passaporte Kelly, que ajuda na casa da Summer a gente poder entrar nas filas, esperar questão de minutos, já pra entrar em qualquer brinquedo, então é muito legal. Tamo indo aqui pra outros finais e daqui a pouco é o show do... é o show do... Qual que é o show que a gente vai agora? Não, o show do Madagascar, mas acho que é daqui a uma hora, né? Então estamos aí, na Ana Vale já, com sono, cansada, estressada. Por isso que a gente tem tios na vida ali, ó, cuidando das crianças, tá vendo? Quanto os dois dondocas aqui, se aproveitando da vida. Acabei de voltar da Fire Whip e foi muito legal. Ah, você que quer aparecer? É. Então fala, dá licença, mamãe. Dá licença, mamãe. Ah, tá bom. Então fala aí, qual a sua experiência até agora, Estef? Um coca. 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 Então, no... No caso, aqui a gente tá... A Samra tá um pouquinho nervosa, porque ela queria que todo mundo ficasse junto, mas aí os tios da Vale acabaram tendo que ir aqui no brinquedo, e ela tá tentando se controlar, por isso que a gente tá fazendo essas atividades. Vamos lá, Samra, faça. Eu não puero. Eu não puero. Eu não puero. O que é isso? 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 O que é isso?